Mal, dá um iPhone novo pra sua irmã Tá bom, vamos lá Gente, o celular acabou de chegar e eu vou fingir que ela vai me ajudar a fazer um vídeo Gente, a gente vai fazer a trend da minha irmã escolha a roupa vendada pra mim Oi, gente, eu sou a Vitória Eu vou escolher Vitória, esquerda ou direita? Esquerda Qual? Esquerda ou direita? Direita Tá bom Esquerda ou direita? Você falou errado Um, dois, três Eu tô Eu tô, Vitória Olha pra lá Surprised, motherfucker Hey, yo, what the fuck? Cadê? Tá aqui Dereck Cala a boca É sério? Trouxa Happy birthday Obrigada Meu Deus Obrigada, gente